Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos montar um ventilador movido a corda. De início nós vamos montar a hélice. Para isso a gente vai precisar dos dois palitos de sorvete, colar um em cima do outro formando um X. Caso vocês tenham palitos de sorvete já furadinho é mais prático, senão vocês vão poder furar com uma micro retífica ou até mesmo com estilete. O furo pessoal precisa ser da espessura do palito de churrasco, porque depois que a gente colar um palito de sorvete sobre o outro, nós vamos encaixar o palito de churrasco entre eles. A próxima etapa é furar a tampinha com uma espessura maior que a do palito de churrasco, para ele poder girar dentro da tampinha. Eu estou utilizando o ferro de solda, mas caso vocês não tenham essa ferramenta em casa, dá para furar com uma micro retífica ou uma chave Philips com a ponta quente. Vamos precisar furar também a lateral da garrafinha e o fundo dela. Agora, nós vamos passar a hélice dentro da tampinha, cortar um pedaço de barbante de mais ou menos uns 60 cm e amarrar uma das pontinhas no palitinho de churrasco. Já com a outra ponta do barbante, vai precisar passar dentro da garrafinha e pelo furo feito com ferro de solda. Depois de passar o barbante, fazer vários nós na pontinha, para ele ficar com uma espessura grossa e não passar pelo buraquinho. Agora, é só girar a hélice para enrolar todo o barbante no palito dentro da garrafa. Para finalizar esse projeto, pessoal, pegue um pedacinho de papelão, pode ser de isopor ou de EVA, para colar embaixo do palito de churrasco, para ele não se soltar da garrafa. E está pronto mais um projeto maker hélice movido à corda. E se você confeccionou em casa e deu certo, deixe seu comentário, curte o vídeo e se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus